Olá seja muito bem vindo ao canal como cuidar de um cachorro e agora nós vamos falar sobre o Rottweiler A única certeza que quando nós olhamos para o Rottweiler que a gente tem é que ele é grande, muito forte e poderoso Mas vamos ver as outras características que o Rottweiler tem e também como adestrar ele em 10 dias Então segura até o final do vídeo que eu vou estar liberando um bônus para você extraordinário Vamos lá? Para evitar mais trabalho, paciência e perseverança no processo de adestação É muito importante que a adestação do cão dessa raça seja iniciada quando o cão ainda é jovem Principalmente entre 2 e 6 meses Apesar disso, o processo de adestação ainda é possível para cães mais velhos Contudo, o adestrador deve estar ciente que poderá encontrar um cão que, pelo menos a princípio, será desobediente e terá vontade própria É importante que o cão saiba que você é o líder Cães dessa raça Rottweiler são bastante territoriais Por isso gostam de achar que estão no comando e que são o líder O adestrador deve ter a sabedoria para lidar com essa situação sempre Mostrando para o cão que quem manda não é ele Uma das maneiras mais comuns e práticas de resolver essa situação é não fazer a vontade do cão Logo, ele estará habituado em fazer somente as suas vontades Que no final, sempre deve ser favorável ao cão Mas o ponto positivo do Rottweiler é que também, além de ser sério, ele é confiável Muito protetor e territorial com a sua casa e sua família Mas além de tudo, ele é muito brincalhão e divertido E também é ótimo com as crianças Então vale muito a pena você ter um dentro da sua residência E para você saber como adestrar essa raça em apenas 10 dias Clique aqui no link abaixo que você vai ser direcionado para o vídeo Um passo a passo lhe ensinando como fazer isso Então vai lá no vídeo que eu tenho certeza que você implementando essas técnicas O seu Rottweiler vai ficar da maneira que você quer Se gostou do vídeo, dá um like, qualquer dúvida, deixa o comentário aqui abaixo E se inscreve no canal Sempre estamos subindo aqui vídeo para lhe atualizar sobre esses animais tão incríveis E se inscreve no canal